É, galera do Galão! E galera do canal? O recadinho da Lala! Que felicidade, o Galão! Você gostou do Galão? Sim! Depois do recadinho da Lala, sensacional o empate na raça e na superação. Os reservas do Galão quase venceram o Fortaleza! Mas, de toda forma, o Galo poupou os jogadores e agora é pensar foco total no Vasco! O time do Galo, ó, tá descansado, o Vasco perdeu para o São Paulo de 3x0. Então o Galo tá com um time forte pra encarar o Vascão. Ó, foi sensacional! O Galo jogou demais! Os reservas surpreendeu! Escuta as informações! Ó, o artigo tá pronto! Blog! É, JB! Ó, o novo nome do blog! JB! Esportes Arena! Vá lá no artigo sensacional pra você dessa estreia, dessa partida sensacional do Galo contra o Fortaleza! Escuta as informações! Empresas parceiras vão tá passando embaixo e no final tem a Pagminus! Vera! do Galão da Massa! Que cruzamento sensacional na grande área! o desvio de testa pro fundo do barbante! final cansável pro goleiro! Vera! João Ricardo, Fausto Vera! Fausto Vera! Depois que apareceu lá na ponta esquerda do Palácios! Jogada também que incluiu o Igor Gomes! Fausto Vera de testa! Também de chuteio dessas laranjadas como o Palácios foi lá pra cumprimentar e meter pro fundo do barbante! É gol do Galo! É gol do Galo! É gol do Galo! O Vasco pra jogar com o titular porque o Vasco não tem libertadores na outra semana mas tem um negócio no futebol, Cirilo que chama foco Será que os atletas do Vasco que vão jogar sábado e entraram em campo hoje eles estavam focados no jogo de hoje? Será que eles estavam 100% ligados no São Paulo? Ou eles já estavam com a cabeça no sábado que é uma decisão de semifinal que pode levar esse Vasco a uma final de Copa do Brasil? Isso pesa! Isso tem que ser pesado também isso tem que ir pra balança na hora de escolher Será que o cara que vai jogar sábado e entrou em campo hoje ele entrou em campo 100% pensando hoje? Eu acho que não É sintomático esse 3x0 do Vasco da Gama em Campinas, né? Campinas, bem que de ouro Exato, lá em Campinas E o Atlético obviamente entrou com o time reserva hoje, a exceção do Everson porque tem um jogo contra o Vasco evidentemente sábado e tem o River na terça É claro que o Atlético pensou nesses dois jogos mas será que se o Atlético entra com o time titular ou com alguns titulares além do Everson esses caras iriam entrar 100% focados no Fortaleza? Será que se o Scarpa o Otávio que viajaram será que se eles começam o jogo eles estariam focados no Fortaleza? Ou com receio ou já pensando no jogo de sábado? Então fica essa pergunta Fato é que o time do Atlético que entrou em campo e eu citei isso durante a jornada ele foi ganhando o conjunto em trozamento durante o jogo porque você pode pegar os primeiros 30 minutos do Atlético em Fortaleza foram 30 minutos de muitos erros individuais individuais porque o lado esquerdo não tinha jogado junto ainda Fux e Mariano o Mariano não é lateral esquerdo e o Fux não é o zagueiro pela esquerda e os dois estavam no lado esquerdo e jogando juntos pela primeira vez do lado esquerdo você pega a dupla de volantes primeira vez jogando juntos Paulo Vitor e Fausto e olha como melhoraram no segundo tempo e como melhoraram no decorrer do jogo principalmente o garoto o Paulo Vitor que no início do jogo cometeu erros e ele errou no lance do gol do Fortaleza mas foram diminuindo os erros no decorrer do jogo porque eles iam ganhando conjunto e iam se conhecendo melhor no jogo ah Edu mas eles treinam uma coisa é treino outra coisa é a dificuldade que o jogo te traz o quarteto do meio pra frente Igor Gomes Palacios Alisson e Kardec eles também foram se conhecendo e ganhando conjunto durante o jogo eles foram melhorando durante o jogo a melhor o melhor momento do Atlético no jogo é a reta final do primeiro tempo quando quase empatou no lance de Fux e Igor Gomes e o Atlético volta melhor na segunda etapa e aí vem as expulsões também do Fortaleza vem o gol do Atlético o gol do Fausto uma ótima jogada pela esquerda Fausto Vero faz um a um e aí o Atlético passa a ficar com um a mais no destempero o Fortaleza sentiu o gol é um time que vem impressionado por isso esse público pequeno apesar do Fortaleza estar fazendo uma grande campanha melhor mandante brigando ali no G4 com chance de título mas vive um momento de pressão e aí toma um gol de empate e sente o no primeiro momento o Bruno Pacheco faz uma falta que não precisava no Alisson e é amarelado no lance seguinte o Marinho é expulso o Fortaleza sentiu e o Atlético passou a dominar a controlar o jogo Fortaleza falou opa dois a menos deixa eu empatar esse jogo aqui passou a defender com linhas de quatro duas linhas de quatro o goleiro mais duas linhas de quatro então o Atlético acho que nessa reta tem a PagMenos Farmácia PagMenos vai ter um vídeo sensacional pra você agora assiste aí vai lá na bio na descrição nos comentários promoção farmácia toda em promoção vai lá se pegou gripe por aí tamo juntinho pelo app se o dedo marcou tamo juntinho pelo site se o cabelo não gostou se o gato arranhou se a pasta acabou tamo juntinho é só ligar juntinho pra entregar ou pra buscar sempre que precisar a farmácia PagMenos tá juntinho de você no app no site no telefone ou na loja mais próxima farmácia PagMenos tudo pra sua saúde